Eu sou Alexandre Monteiro e a pauta de hoje é a hipocrisia do apresentador da Globo News, Marcelo Cosme que todos os dias pede para a população ficar em casa, respeitar a quarentena, não sair mas o mesmo indivíduo todos os dias vai trabalhar normalmente, sai caminhar, correr, praticar exercícios na maior naturalidade dos mesmos criadores de socialismo para você, capitalismo para mim o lacrador Marcelo Cosme também é adepto do movimento, faça o que eu digo, não faça o que eu faço vem a cara dele da emissora que ele trabalha, Globo Lixo, vocês são os lixos quero filmar bem a sua cara para mais tarde você lá no Globo News em pauta dizer que é um absurdo as pessoas estarem na praia, né? vai falar o que? eu estou te respeitando, eu estou te respeitando eu posso te dizer, não sou grupo de risco ah, não é? não a população toda é, a população inteira aí não pode trabalhar, não pode fazer nada que você faz escândalo lá no seu Globo News em pauta, né? seu lacrador, seu lacrador de merda Globo Lixo, Hipócrita, você é um hipócrita, rapá você é tua emissora, seu lixo, Globo Lixo depois com outra versão quer dizer, você não é grupo de risco ninguém, para trabalhar ninguém pode, tem que fazer isolamento social agora você está na praia todo dia, né? seu merda, seu lixo ah, quero ver você contar essa história mais tarde lá no Globo News em pauta você é aquele bando de petista que trabalha junto com você, seu merda seu lixo pode ir quando, todo dia que eu te ver na praia eu vou te escrachar todo dia eu vou te escrachar quero ver você mais tarde falar que não é para ficar em casa seu merda